Fala família, beleza? Eu sou o professor Marcão. Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa aula onde você vai aprender as principais dicas de matemática financeira para o concurso da Caixa Econômica. Mas antes, se liga na parada, mas antes de você aprender as principais dicas, eu preciso te mostrar uma coisa. Eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. Mas Marcão, o que é a tríade do método MPP? Vamos lá. São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de matemática financeira, mesmo que você não tenha base por aqui. Então o método, resumindo a parada, é para todos. Legal? Se você tem o sonho de prestar concurso para a área bancária, então você vai aprender aqui a forma correta de se estudar. Você vai aprender aqui com a gente a forma correta de se estudar. E com certeza vai perder o medo. E se você seguir o método, você vai chegar no seu objetivo como o nosso aluno Leonardo. Se liga no que ele mandou para a gente. Olha que legal. Bom dia, professores. Só quero agradecer a vocês pela conquista no último concurso do Banco do Brasil. Das cinco questões de matemática financeira e cinco de matemática, acertei três de cada. E foram acertos decisivos para minha aprovação. Se não fosse por todas as dicas dadas e pelo esforço de vocês, eu não teria conseguido. Muito obrigado, Leonardo Rodrigues da Costa. Então está aí o resultado. Então é possível sim aprender matemática financeira para cá. Mas ele só conseguiu esse resultado expressivo por causa do método, por causa da tríade do método MPP, por causa das três simples técnicas. É isso mesmo. Só funciona por causa dessas três técnicas. Porque cada uma delas tem uma função dentro do método. A primeira técnica que nós ensinamos no curso é o método dos 50 ou método das marcações. Através da primeira técnica, nós ensinamos aos nossos alunos a interpretar. E você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Então a primeira coisa que você vai aprender no nosso curso é interpretar. Beleza? Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver, já entra em cena a segunda técnica, que é a técnica R. Através da técnica R, você vai aprender a forma correta de se resolver as questões. Você vai aprender aqui as malandragens de prova que vai fazer você ficar na frente da concorrência. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Por que o aluno não aprende? Porque ele já vai para a última etapa, que é o exercício. Olha o que eu acabei de falar para você. Estudar, revisar e exercitar. Então a última etapa é o exercício. Legal? Por isso que você não aprende matemática. Por isso que você não aprende matemática financeira. E a terceira e última etapa, técnica é a técnica 2080. É o nosso diferencial. 20% de teoria e 80% de exercício. Você seguindo essas três técnicas, cara, pode ter certeza que você vai chegar no seu maior objetivo, que é a sua aprovação. Legal? Pode ter certeza disso. Beleza? Agora vamos lá. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Para cima deles. Primeira questão na tela. E você já sabe como começa a parada, né? Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles. Então vamos lá. Primeira coisa é interpretar. E para interpretar 50 neles, ó. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Um cliente pagou, via internet bank, quatro duplicatas vencidas com exatamente 12 dias de atraso. Cujos valores de face são 4200, 3800, 2600 e 7400. Nesse caso, para pagamentos até 30 dias após o vencimento, são cobrados juros simples. A taxa de 6% ao mês, mais uma multa de 2% sobre o valor de face de cada duplicata. Considerando o mês comercial com 30, o valor total pago em reais por essas quatro duplicatas vencidas foi dito. Então já identificamos aqui, né? Essa é uma questão de juros simples, né? É uma questão sobre juros simples. Então já interpretei. Já sei qual é o assunto. Qual é o assunto da questão? Uma questão de juros simples. E ele está querendo saber o quê? Na questão, o montante da dívida. Então, primeira etapa concluída. Já sei o assunto e já sei o que o problema está pedindo. Qual é a próxima etapa? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Então, qual é o bisu para resolver essa questão de juros simples? Qual é a forma correta de se resolver essa questão de juros simples? É você utilizar a fórmula. Você tem que saber a fórmula. Eu não vou ficar romantizando aqui a parada, não. Então, para resolver essa questão, você tem que saber a fórmula. Tá? Então, vamos lá. Primeira coisa. O montante da dívida. Como é que a gente vai calcular esse montante dessa dívida? O montante dessa dívida, ele vai ser calculado da seguinte forma. O montante vai ser igual ao capital da dívida, mais os juros, mais a multa. Não é isso? Essa é a fórmula da dívida. Total da dívida. O montante da dívida vai ser o capital que ele pegou, que ele está devendo, o valor que ele está devendo, mais os juros, mais a multa. Beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai encontrar aqui é o capital. Pô, qual é o capital? Quanto é que ele está devendo? Como aqui, né, é a mesma taxa e o prazo da dívida é o mesmo, eu posso fazer uma duplicata só. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou somar todos esses valores. Se eu somar aqui, 4,200, mais 3,200, mais 2,600, mais 7,400, isso daí vai dar 18 mil. Então, a gente vai considerar assim, a gente vai pensar assim, como se ele estivesse devendo uma duplicata só de 18 mil. Mas isso só foi possível porque é a mesma taxa e o mesmo prazo. Legal? Então, eu fiz uma coisa só, porque eu amarro tudo numa continha só. Beleza? Show de bola? Então, eu já sei o que ele está devendo. Qual é o valor da dívida dele? 18 mil. Eu fiz uma coisa só. Legal. Agora, os juros. Esse é o capital. Agora, eu preciso calcular os juros. Como é que eu calculo os juros? Juros é CIT sobre 100. O aluno tem que lembrar da formulazinha. Juros é igual a CIT sobre 100. Então, aplicando aqui a formulazinha dos juros, teríamos o seguinte, capital, 18 mil, LESC, LESC, 18 mil, vezes a taxa, que é 6, vezes o tempo, que no caso aqui é 12 dias. Só que taxa e tempo devem estar na mesma unidade. Então, eu tenho que converter. Pra passar de dias pra meses, eu tenho que dividir por 12. Então, 12 dias é como se fosse 12 e 30 avos do mês. Isso tudo dividido por quanto? Por 100. Legal? Vou até chegar o 100 aqui pro lado, pra você poder visualizar melhor. Então, tá aí a armada continha. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou simplificar. Eu vou cortar aqui o 18 mil com 30. Ou 18 mil divididos por 30. Isso daí vai dar 600. Aí, engole o choro e organiza a bagunça. Ó, juros vai ser igual a 600 vezes 6, vezes 12, divididos por 100. Aí, o que eu vou fazer de novo? Vou passar o facão aqui, ó. Tchuk, 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 tchuk. Aí, ficou fácil. Organizando ali a bagunça de novo, vai ficar 6, vezes 6, vezes 12. 6 vezes 6, vai dar 36. 36 vezes 12, vai dar 432. Vai dar 432. Então, esse é o valor dos juros. 432. Beleza. Já tem o capital. E já tem os juros. Falta o quê? A multa. Qual é o valor da multa? Qual é o valor da multa? Aí, tem que voltar lá no probleminha. Ó, qual é o valor da multa? Tá aqui, ó. O valor da multa tá aqui, ó. 2% sobre o valor de face. Deixa eu sair daqui, senão vai cortar. Então, a multa... Ó, a multa... Vai ser 2%... De 18 mil. Como é que a gente calcula isso daí? Corta dois zeros, ó. Tchuc, tchuc. E multiplica o que sobrou. Cálculo percentual. Tem duas maneiras. Né? A mais... Simples, né? A ideia é mais simples. Corta dois zeros. E multiplica o que sobrou. Se não tiver dois zeros pra cortar, Você vai multiplicar tudo e vai voltar duas casas. Então, tem duas maneiras de você calcular isso daí sem sofrimento. Sem aquelas maluquices aí do jeito tradicional. Aí, você vai fazer a continha aqui, ó. 2 vezes 180 vai dar 360. Então, a multa, eu também já sei. Foi de quanto? De 360 reais. Então, o montante dessa dívida vai ser igual ao capital. 18 mil. Mais os juros. 432. Mais 360. Somando essa galera aí, vai dar 18 mil. 792. Tá? Deixa eu até somar de novo aqui. Mais 432. Mais 360. Vai dar 18 mil. 792. Olhando ali, gabarito. Detra B. Marco o B da vitória. E vai ser feliz. Então, sempre cai uma questão desse tipo. Nasce os granitos e os juros simples. Legal? Então, você não pode errar. Memorizou ali a fórmula. Dos juros. E vai ter sempre uma multa. E a multa, geralmente, é um cálculo direto. Legal? Beleza? Então, vamos lá. Passamos para a próxima questão. Cuxilu, Cuxilu, Caximbucai, para cima deles. Método MPP. Método que vai te aprovar. Só questõezinhas da Cisgrani. Tá? Vamos lá. Sobriar, Cuxilu, 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 Cuxilu. De 900 reais. De 900 reais. A juros compostos. De 10% ao mês. Dois meses depois. João pagou 600 reais. E um mês após. Esse pagamento. Liquidou a dívida. O valor desse último pagamento. Então, Cisgrani adora também esse tipo de questão de juros compostos. Questões que envolvem a ideia de empréstimo. E ele vai pagando esse empréstimo no decorrer do tempo. Nesse caso aqui. Ele foi pagando de que maneira? Dois meses depois ele pagou 600. E um mês após ele pagou o empréstimo. Ou seja, ele liquidou a dívida. Ele quer saber exatamente esse pagamento. Legal? Então, esse é o entendimento da questão. Então, primeira etapa. Ok. Eu já sei o que o programa está pedindo. A questãozinha de juros compostos. Sobre pagamento de empréstimo. Beleza. Técnica R. Como resolver? Aí tem uma malandragem. Como o período é pequeno. Tem uma malandragem. Vamos aplicar aqui a ideia dos juros sobre juros. O que já vem na tua cabeça quando falamos em juros compostos? A ideia do cartão de crédito? Da balde, né? Juros sobre juros. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Só que nós patenteamos de matemática para passar como técnica do arrasta. Técnica do arrasta-arrasta. Juros sobre juros. Mas é aqui o arrasta-arrasta. Então, para facilitar esse tipo de problema, nós criamos sempre uma linha do tempo. E isso ajuda muito a resolver a questão. Porque você vai visualizando o que está acontecendo no problema. Ó. Dois meses após. Vou colocar aqui, ó. Dois meses após. Ele pagou R$ 600. E um mês após. Ele liquidou a dívida. Não é essa a história do problema? Ele quer saber exatamente qual foi esse valor. Qual foi o valor que ele liquidou essa dívida. Então, vamos lá. Aí você mesmo já vai se ligar. Pô. A dívida hoje está em R$ 900. Só que se passaram dois meses. O mundo é capitalista. Não adianta. Então, se passaram dois meses. Ele vai te cobrar juros. Então, a tua dívida agora não é mais R$ 900. Ela vai aumentar. Aí a gente vai fazer essa continha. Só que como o período é pequeno. A gente vai usar a ideia do arrasta-arrasta. A ideia do juros sobre juros. A gente não vai usar a fórmula. Então, aqui, ó. Tranquilão. Vou pegar agora 10%. Só você seguir aqui o arrasta-arrasta. 10% de R$ 900. 10% de R$ 900. Ó. Tchuc, tchuc. Vai dar R$ 90. Corta dois zeros. E multiplica o que sobrou. Então, um mês após o empréstimo, você já estava devendo R$ 990. Esse é o valor da dívida. R$ 990. Só que você ficou devendo dois meses. Então, tem mais um mês aí de juros. Ó. Juros sobre juros. Eu vou passar o facão aqui, ó. Tchuc, tchuc. 99 vezes 1 vai dar 99. 990 mais 99 vai dar R$ 1.089. Então, olha para quanto saltou a tua dívida. De R$ 900, ela passou para R$ 1.089. Só que agora que são elas. Né? Você pagou R$ 1.089? Dois meses após. Não. Você pagou R$ 600. Então, qual é o saldo devedor? Qual é o valor da tua dívida? R$ 489. Então, esse é o valor que você está devendo em relação a esse empréstimo. Só que você só liquidou essa dívida um mês após. Aí você vai lembrar do que o tio Marcão falou para você. O mundo é capitalista. Então, o que vai acontecer aqui? Vai rolar um jurosinho, né? Vou colocar aqui, ó. 10% de quanto? De R$ 489. Ah, Marcão, o que é isso? É o mundo. O mundo é assim. Então, como não tem zero para cortar, multiplica tudo, ó. Vai dar R$ 4.890 e volta a duas casas. Tem duas maneiras de você fazer esse cálculo. Como aqui não tem zero para cortar, não tem dois zeros, você vai multiplicar tudo e vai voltar a duas casas. Então, esse é o juros cobrados. Então, qual é o valor? Final ali, ó. Vai ser R$ 489 mais R$ 48,90. Vai dar R$ 90. Vai dar R$ 7. Vai R$ 1. Vai dar R$ 13, né? Vai R$ 1. Vai dar R$ 5. R$ 5, R$ 3, R$ 7, R$ 90. Que é aproximadamente R$ 538. Então, você finalizou com esse pagamento. Gabarito, letra E. Então, família, várias questões de matemática financeira se resolvem com a técnica do arrasta. Que nada mais é que o juros sobre juros. Beleza? Legal? E sempre cai uma desse estilo, desse modelo. Só muda os valores. Sempre cai uma dessa no Banco do Brasil e na Caixa Econômica. Mas, vamos lá. Cuxilou, caiximbo cai, ó. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar, ó. Ó. Cisgrã Rio, Cef, ó. Vamos lá. Para cima deles, ó. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 negros, ó. Um empréstimo de R$ 300, será pago em seis prestações mensais, sendo a primeira delas paga 30 dias após o empréstimo, com juros de 4% ao mês sobre o saldo devedor. O sistema de amortização constante, saque. O valor em reais da quarta prestação. Então, aqui estamos diante de uma questão sobre tabela saque. Interpretando, já está aqui, ó. Tabela saque. Nosso concurso tem a saque e tem a praxe. Nesse caso aqui, a gente está na tabela saque. Técnica R. Qual é a malandragem para resolver a tabela saque? Qual é o bizu? Vamos seguir aqui uma receitinha de bolo. Primeira coisa, né? Primeiro ingrediente, né? Montar a tabela. Ó, vou montar aqui a tabelinha. N P J A Vou até subir aqui. N P J A S D Aí está aqui 0, 1, 2, 3, 4, né? Vai até a sexta prestação. Só que aí, como ele quer a quarta, a gente vai parar aqui. Ele está querendo saber aqui, ó. O valor da quarta prestação. É isso que interessa para a gente. Aí, vamos lá. Ele não deu entrada, né? Pegou empréstimo, não deu entrada. Então, está aqui a dívida. 300 reais. Aí, vamos lá. Como é que começa a brincadeira? Primeira coisa que você tem que fazer, né? Montou a tabela. Primeira coisa que você vai fazer é encontrar a amortização. Porque na tabela saque, as amortizações, elas são constantes. E como é que a gente encontra a amortização? Você vai pegar a dívida, você vai pegar o saldo devedor, e vai dividir pelo número de parcelas. Então, 300 divididos por 6, vai dar quanto? 50. Então, esse cara amortizou 50 reais. Então, em cada prestação, ele amortizou quanto? 50 reais. Agora, para matar essa questão, falta eu encontrar a prestação 4. Não é isso? Ele quer saber a quarta prestação. Mas, para encontrar a quarta prestação, eu preciso dos juros. Por quê? Prestação é juros mais amortização. E como é que eu encontro esses juros? Moleza. É só você ir atualizando o saldo devedor. Por quê? Saldo devedor atual, anota aí, Shigling. Saldo devedor atual, é saldo devedor anterior, menos a amortização. Então, malandramente, o que eu vou fazer aqui? Eu vou atualizando o saldo. Olha, 300 menos 50, vai dar 250. 250 menos 50, vai dar 200. Vai dar 200. 250 menos 50, vai dar 250. 250, agora sim. 250 menos 50, vai dar 200. 200 menos 50, vai dar 150. Opa! É o que eu preciso. Porque os juros pagos na quarta prestação, vai ser calculado em cima desse saldo devedor. Juros é saldo devedor anterior, vezes a taxa. Então, para calcular os juros pagos na quarta prestação, é só eu pegar 4% de 150. Como é que eu faço essa continha? Multiplica tudo, vai dar 600 e volta duas casas. Então, 4% de 150 vai dar 6 reais. Então, esse é o juros pagos na quarta prestação. Se eu tenho juros e tenho amortização, eu tenho a prestação. Quem é a prestação, Marcão? A prestação é o juros mais a amortização. Então, 50 mais 6, vai dar 56. Olhando ali as opções, gabarito, letra D. Marco V da vitória. E vai ser feliz. Está vendo como não é um bicho de sete cabeças? E sem quiri, quiri, corococó. Vai sair o concurso da caixa. E se você quer dominar, cara, matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos nesse curso para você. Você vai levar um curso de matemática básica, um curso de matemática financeira. A novidade, você vai lembrar também um curso completo de língua portuguesa. E, claro, o nosso diferencial. Você vai ter acesso ao suporte, tirar dúvida do aluno. Coisa que a galera aqui do YouTube não tem. Seria até uma coisa não muito justa com os nossos alunos. Então, se você virar aluno, você vai ter acesso ao nosso suporte. Abaixo de cada aula tem um campo para você enviar a sua dúvida. E, além disso, você vai ser contemplado com quatro bônus. Bônus 1, você vai levar o curso de probabilidade estatística, que cai na caixa econômica. Bônus 2, você vai levar um curso de exercícios, tá, se esgranhei de matemática. Bônus 3, um curso de exercícios de português. E o bônus 4, o cronograma de estudos, que é o seu GPS. Então, se você somar todos esses valores, seu curso vai sair por 1.736 reais. Se você for pagar cada benefício ali separadamente, se você somar ali, seu curso vai sair por esse valor. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12 de 40,98 ou 3,97 a vista no Pix. Legal? Então, se você comprar parcelado, né? Você pode parcelar em até 12 vezes. Vai dar menos que uma pizza do final de semana. E vou ser muito sincero para vocês. Caixa econômica, Banco do Brasil, cara. Área bancária, não dá para estudar em cima da hora. Não tem milagre. Vai ser caixa d'água na cabeça. Então, se você quer um curso sério, se você quer aprender todos esses macetes e dominar a financeira, esse é o curso que eu te indico. Tá? A Suelen está deixando aí na descrição o link do curso. Tá? Aqui na descrição do vídeo. E está colocando agora no chat para quem está assistindo a estreia. Beleza? E claro, né? Baixe o material da aula para você acompanhar tudo, tudo, tudo que foi falado na aulinha de hoje. Porque essa é a última questão. Então, vamos lá. Para cima deles. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vamos lá. Uma aplicação financeira remunera o capital investido a taxa composta anual de 12% com capitalizações trimestrais. Aplicando 200, aplicando 2 mil nessas condições durante 12 meses. O montante ao final do período será de dado que 1.03 a 4 é igual a 1.13. Então, família, vamos lá. Sempre que ele te der uma tabela, sempre que ele te der um fator, você vai ter que usar a fórmula. Você já tem que condicionar isso na sua cabeça. Então, aqui, estamos diante de uma questão de juros compostos. Mais uma questão de juros compostos. É a taxa composta anual. Juros compostos. E para resolver, nesse caso, eu não posso aplicar o arrasto. Eu tenho que utilizar a informação que ele me deu. Ou seja, nesse caso aqui, eu tenho que utilizar a fórmula. Legal? Então, sempre que ele te der uma informação, te der uma tabela, te der um fator, você já sabe que não pode aplicar o arrasto. Você vai ter que aplicar a fórmula. E qual é a fórmula dos juros compostos, Marcão? É essa daqui. Montante é igual ao capital vezes o fator elevado ao tempo. Para achar o fator, eu preciso encontrar a taxa. Mas vamos lá. Ele está te dando aqui a taxa nominal. Taxa composta anual de 12% com capitalizações trimestrais. então, essa taxa, a unidade dela, está diferente da capitalização. Então, essa taxa é a taxa mentirosa, é a taxa nominal. Para resolver o problema, eu preciso da taxa efetiva. Como é que eu passo de nominal para efetivo? Eu uso a ideia da proporcionalidade. Então, vamos lá. O ano tem quantos trimestres? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. O ano tem quantos trimestres? Fala quatro. Quatro. É isso aí. O ano tem quatro trimestres. Então, você vai usar a proporcionalidade. Doze divididos por quatro vai dar o quê? Três. doze por cento ao ano é a nominal. Passando para efetiva, seria três por cento ao trimestre. Ou seja, doze por cento ao ano equivale proporcionalmente a uma taxa de três por cento ao trimestre. Então, essa é a taxa que eu vou usar na fórmula. E o tempo? Doze meses. Doze meses é a mesma coisa que quatro o quê? Trimestres. Agora sim, está todo mundo na mesma unidade. Aí, eu vou montar aqui a fórmula. Montante é igual ao capital, que é dois mil, vezes o fator. Qual é o fator da taxa de três por cento? Um vírgula zero três elevado ao tempo. Ou seja, elevado a quatro. Só que aí o probleminha já está te dando esse valor. Olha lá, um vírgula zero três elevado a quarta é a mesma coisa que um ponto treze. Aí, ficou fácil, né? O zero é a vírgula se eu dei. Então, dois mil vezes um ponto treze é a mesma coisa que vinte vezes cento e treze. Tá? O zero elimina as casas decimais. Então, dois zeros de duas casas e assim sucessivamente. Fazendo ali a continha de padaria vai dar dois mil duzentos e sessenta. Olhando ali as opções, gabarito, letra C. Marco o V da vitória e essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aula acabou. É isso aí, família. Finalizamos aí a nossa aula. Né? Tá aí a oportunidade de você continuar o treinamento com o nosso curso. Tá? É só você clicar aqui no link. Sueli deixou o link aqui tanto no chat quanto na descrição do vídeo. E pra você que ficou até o final, né? Pra você que ficou aqui até o final, eu vou deixar o resumo da aula com vocês. Pra pegar o resumo da aula, tem que entrar no grupo VIP da caixa. Beleza? Entre no grupo que a Sueli vai colocar aí que daqui a pouco ela vai disponibilizar o resumo dessa aula pra você com todas as minhas anotações. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu, família. Tamo junto. Um abraço.